E eu tô o quê, gente? Pronta pra entrar no Big Brother Brasil, tomando banho de biquíni aqui com vocês, viu? Esse é o nosso grau de intimidade. Bom dia, bom dia! E aí, seus lariquentes? Meu nome é da moto, esse é a Larica Vegana, e hoje eu vou mostrar pra vocês todo meu dia com a minha alimentação vegana, com o meu autocuidado vegano. Vai ter diquinha de produto vegano pra cabelo, pra beleza, vai ter dicas de receita, vocês vão olhar um pouquinho mais de perto a minha alimentação, principalmente nesse momento que a minha alimentação está, tipo assim, ultra saudável. Isso tá acontecendo porque, pra quem não viu, o último vídeo vai aparecer aqui em cima. Eu saí de uma internação, eu fui parar no hospital, fiquei muito doente, e agora eu tô me alimentando muito bem pra poder curar isso tudo, né, gente? Então, se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com seus amigos. Eu estou gravando nesse momento agora com o meu celular, porque meu irmão, outro integrante desse canal maravilhoso, Tito Mota, ainda não chegou aqui em casa, e ele não deixou nenhum memory card pra mim, então já já ele chega com o memory card, e a gente vai conseguir gravar com a câmera. Eu acabei, literalmente, de levantar da cama, tô aqui remelenta, descabelada, mas já vamos começar esse vídeo, porque antes dele chegar, eu tenho que arrumar minha casa. Porque assim, a gente começa o dia arrumando a casa, arrumando nosso lar, nosso templo. Comenta aqui embaixo se você é assim também. Vou dar uma geral na casa, enquanto eu espero meu irmão, e depois a gente vai começar o nosso dia juntos. Agora que eu já arrumei a cozinha e a sala, eu preparei um mini café da manhã, gente, que na verdade eu queria comer só uma frutinha, mas eu tinha avocado aqui, e normalmente eu não uso avocado pra essas coisas assim, que é caro, entendeu? Eu vou economizar, mas não tinha nenhuma outra fruta. Então eu coloquei um pouquinho de salada, coloquei também esse jardim aqui pra aumentar o cálcio, né? Um pouquinho de azeite, melado, e tô tomando com um chavinho de hortelã pra ajudar na digestão também. Todo mundo aqui sabe que café da manhã, na verdade, todo mundo aqui deveria saber, porque eu já falei isso várias vezes em vídeos, inclusive, gente, tem playlist aqui do que eu como em um dia, tem playlist aqui de vlog também, se você gosta desse tipo de vídeo, vai lá assistir. Eu falo muito no Instagram também, arroba luzanderlinemotos, você não segue, eu estou de olho, que eu amo café da manhã. O que que tá acontecendo? Como eu fiquei doente, eu tive que tomar muito corticoide, muito antibiótico, muito remédio, a minha fauna intestinal, assim, morreu, eu tô melhorando agora de gastrite, náusea e várias coisas que eu tava tendo. Então por isso que eu tô fazendo um pré-café da manhã, porque eu não posso ficar muitas horas sem comer, senão meu estômago já fica ácido, entendeu? E aí eu tô aproveitando que eu tô melhorando pra fazer tudo certinho mesmo. Então eu vou comer aqui a minha frutinha e tomar um chazinho de hortelã, que vai me ajudar nessa digestão. E aí depois eu vou continuar arrumando o quarto, vou acabar as coisas da casa. Mas como eu vi que a gente tá cheio de legume aqui, a gente, eu, eu tô cheio de legume aqui, tudo orgânico, maravilhoso, mas fruta não tem nada. Quando o Tito chegar, a gente vai no mercado juntos, comprar várias frutinhas gostosas. E aí sim eu vou fazer a segunda parte do meu café da manhã, que hoje eu vou mostrar tarde, que eu tô cheia de trabalho. Inclusive é rolar ensaio de fotos hoje, vocês vão acompanhar um pouquinho mais de perto do meu trabalho de influenciador. Tô aqui deitada, achando que essas roupas vão ser guardadas sozinhas. Enquanto eu espero o Tito deitar na cama, preguiça, gente, quem mais é assim? E olha quem chegou aqui, gente, pra nossa alegria, pra gente continuar esse vídeo maravilhoso. E eu tô indo lá no mercado comprar umas frutinhas, enquanto o Tito vai ficar aqui planejando o vídeo que vai sair hoje no YouTube. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o que eu comprei pra vocês. Eu moro no centro de São Paulo, então assim, não vou levar câmera de vlog nem celular, tá bom? Voltei do mercado e olha o que eu comprei de frutinha, gente. Comprei banana, comprei essa manga aqui que tava mais em conta e mais madurinha também. Dois abacates azedos que eu achei um pouco caro, limãozinho que não pode faltar. E também comprei esse coco pra gente fazer um leite de coco, opa. Pra gente fazer um leite de coco bem maravilhoso hoje aqui com vocês. Então agora sim, né, vamos fazer a segunda parte do meu café da manhã, agora que eu voltei do mercado com as frutinhas. E aí, gente, eu tô morrendo de vontade de tomar um achocolatado, sabe? Aquele da infância, aquele com gostinho de... Cês sabem o quê que eu não vou falar aqui. É isso que eu quero tomar. Então eu vou fazer um leite de coco super improvisado, rápido aqui com vocês. Pra vocês verem também que a gente pode fazer leite vegetal de uma maneira super simples. Mas vocês podem usar leite industrializado se vocês quiserem. Vocês podem fazer esse mesmo leite com alendoim ou com castanha, com o que vocês quiserem, tá, gente? Eu vou colocar aqui, é como se fosse um pouquinho mais de uma xícara, né, gente? Tô colocando que veio desse coco, que é o coco... Ele é coco fresco, mas ele é meio desse seco... Ai, não sei explicar, ele vem escrito coco fresco, mas eu já vi como coco seco. Esse coco aqui, que quando você compra no coquinho mesmo, é o marrozinho, pequenininho, peludinho, a gente vai usar ele. E pra começar, eu vou colocar 250 ml de água primeiro. Coloquei um pouquinho mais de coco, é 150 ml. E bora bater isso aqui. E aí, gente, eu vou colocar mais água agora pra preencher. E você vai deixar ele batendo aqui, fazendo o trabalho dele por bastante tempo, tá? Então eu vou colocar mais uns 200 ml de água. E depois de bater bem, gente, ó, você consegue ver que realmente já formou um leite de coco aqui. A gente vai passar direto pro nosso voal pra poder coar. Se você não tiver voal, dá pra fazer numa peneira bem fininha também. Ou no pano de prato, e dá super certo. E agora, com muito cuidado, a gente vai pegar aqui e espremer bem, pra separar o leite do resíduo. Rápido, maravilhoso, leite de coco, gostoso, saudável, tudo de bom. Aí esse resíduo que tá aqui, gente, você não joga fora. Eu vou temperar ele aqui e comer com pãozinho, pra vocês verem virar uma ricotinha de coco. Olha que coisa linda. E agora que eu tenho o quê? Esse garrafão de leite de coco, que valeu muito a pena, viu, gente? Porque tem isso aqui, aqui tem pelo menos umas 3 garrafinhas daquela, cada uma daquela de 4 reais. Eu acho que eu paguei 6 e pouco naquele potinho de coco. Dá pra pagar mais barato ainda, né? Porque o mercado aqui na frente de casa é caro. Mas então eu já tô aqui com o meu leitão. Vou colocar no liquidificador, pra mim e pro título. Tá bom, né? Vou colocar aqui já uma banana também, só pra adicionar uma cremosidade aqui. E vou colocar cacau em pó, né? Que cacau em pó não tem leite, a chocolatada que tem. Então é veganíssimo. Vou bater aqui. Vou pôr só um pouquinho de melar de cana, só pra adoçar aqui, que esse cacau não tem açúcar. Então a gente vem com um meladinho aqui, famoso mel dos veganos. Ainda dá aquele gostinho maravilhoso. Última batidinha. E tá pronto o nosso chocolate. Bom, estou aqui com o meu leitão lindo, maravilhoso. O título tem um dele também, vai provar. Depois vou provar com vocês, né gente? Chegou a hora de laricar. A hora que a gente gosta. Pega a cremosidade. Pega leitinho aveludado. Pega gordura boa pro nosso corpo, entendeu? Pega saúde. Pega gostinho de cacau. Gostinho de chocolate maravilhoso. Gente, isso aqui tá... Hum, dos deuses. Sério, você dá isso aqui pra uma pessoa, você fala assim, por que que você toma lei de vaca? Por que que você explora o animal, hein? Olha isso aqui. E antes de continuar o meu dia de trabalho, né gente? A gente vai fazer o quê? A gente vai tomar um banhão. O banhão da manhã. Aquele banho que ressuscita a gente. Deixa a gente cheio de energia, né? Pra continuar o nosso dia. Meu dia só começa de verdade quando eu tomo um banho. E como que vem a blogueira de vocês, gente? Nesse vídeo maravilhoso que eu vou falar também sobre autocuidado vegano. Olha como ela vem. Ela vem cheia de produtos, cheia de dicas pra dar pra vocês. Então vocês sempre me perguntam. Tá bom, Larica, você já falou de comida. Agora a gente quer saber quais são as marcas de cosméticos veganos que você usa. Então hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês uma marca maravilhosa. Que está fazendo essa parceria, esse public post com o nosso canal. E que eu já estou usando há mais de... Mais de meses, gente. Eu acho que eu tô usando Fisales aí. E falando com a marca há muito tempo. Então estamos aqui com a linha completa de produtos da Fisales. E eu vou contar um pouquinho pra vocês. Primeiro sobre a marca, né? Que é muito importante a gente saber o que a gente tá consumindo. E depois eu vou falar sobre os produtos, minhas percepções. E vocês vão pro bem comigo hoje. Então primeiro falando da marca. É uma marca brasileira, né? Que nasceu com a proposta de criar mesmo produtos veganos. Todos os ingredientes são veganos. Não são testados em animais. Eles não vendem lá pra fora. Em lugares que é obrigado a testar animal. Então sim, é uma marca brasileira. A gente vê aqui também na embalagem informações importantíssimas. Como o fato de todas as embalagens deles serem recicláveis e urgente. E também o que eu amei, assim, que eu acho importante ressaltar aqui. É que vem escrito em todas as embalagens que não cotequem glúten. E pra quem me segue aqui sabe que eu sou celíaca. Então pra mim é super importante saber que uma marca de cosméticos não vai também me intoxicar com glúten. Então assim, fiquei muito feliz. Eu achei que é muita responsabilidade também colocar esse tipo de informação no rótulo. Que a maioria das marcas nem coloca. Então a Pisares combina muito com Larica Vegana e com tudo que eu acredito e defendo aqui. Porque é uma marca com responsabilidade social e ambiental. É uma marca que entende que você precisa cuidar de você pra conseguir cuidar do mundo. E também é uma marca que fala muito sobre mudar a vida do indivíduo. Mas também mudar comunidades e mudar a sociedade de forma geral. Na própria embalagem a gente vê também que já é livre de sulfatos, petrolados e silicone. 0% dessas substâncias. E os ingredientes usados são maravilhosos, gente. Nada como você olhar no rótulo e poder conhecer alguns dos ingredientes, né? Então, por exemplo, esse aqui que é a minha linha favorita de shampoo e condicionador. Porque o meu cor cabeludo, ele é oleoso. Então eu uso essa linha que é de aloe vera e capim santo. E assim, eu sou viciada em capim santo. É um dos meus aromas preferidos. Essa linha aqui é a minha carinha. Se você tem uma raiz oleosa, precisa de um detox, de algo mais refrescante. Essa aqui é perfeita pra você. Mas eles cheguem com uma linha completa, né? Pra vários tipos de pessoas. Então eles também tem essa linha super hidratante e nutritiva. Quando o cabelo tá pedindo um pouco de socorro, vocês viram que eu aprontei o meu cabelo, né gente? Eu fiz aqui essas mexinhas bem doa lipa, bem na moda. O meu cabelo não tá lavado agora, mas depois do banho vocês vão ver quando secar. Como vai ficar maravilhoso com todas essas linhas. Então nutrição e hidratação. Temos aqui coco e pitaya, né gente? A gente acabou de o quê? Tomar um litinho de coco. E agora a gente pode também passar no nosso cabelinho. E uma linha que é sobre trazer vitalidade pro cabelo. Quando o cabelo tá fraco, opaco, sim. Eu preciso dessa também. A gente vai pra linha de amora com invisco. Olha que coisa maravilhosa, gente. Se vocês sentissem o cheirinho. No banho eu vou mostrar a textura e o cheiro. Porque pra mim isso é muito importante, né? A gente tem um produto que tem responsabilidade social, sim. Responsabilidade ambiental, vegano. Mas que além de tudo tem uma qualidade e uma excelência maravilhosa. Que isso é muito importante, né gente? As linhas também tem o sabonete líquido. Que faz muita espuma, muito maravilhoso. Com todos os benefícios das outras linhas. E a gente também tem os sabonetes em barras. Que assim, gente. Dá até dó de usar. Se você visse o cheiro disso aqui. E também das três linhas completas, né? A gente tem os sabonetes em barras. Então agora que eu apresentei tudo isso aqui pra vocês. Apresentei a marca. Eu acho que o slogan que eles usam é a essência do bem. Deixa muito claro o que eles querem trazer pra gente, pra nossa saúde e pro mundo também. Então a gente vai pro nosso banho pra mostrar de perto como funciona todos os produtos dessa linha maravilhosa. E além de vocês encontrarem nas lojas, né? Por todo o Brasil. Vocês também podem comprar online na linha completa, gente. Expressão acessível. É tudo de bom, viu? Pega essa dica da Larica. Vai aqui embaixo. Clica no link. Entra no e-commerce deles. E se forem comprar, usem meu cupom desconto LUISA10. Pra ter 10% de desconto em suas compras, viu gente? Então assim, antes de ir pro meu banho. Eu só queria fazer aquele momento gratidão. Larica agradece aos parceiros. E eu queria dizer que Fizales, muito obrigada por acreditar no meu trabalho. Por apoiar o meu trabalho. E por tornar possível com que eu, assim como vocês, trabalhe com o que eu realmente acredito. Então bora lá pro banho comigo. E eu tô o quê, gente? Pronta pra entrar no Big Brother Brasil. Tomando banho de biquíni aqui com vocês, viu? Esse é o nosso grau de intimidade. Banho é fábrica vegana. Mas assim, ó. Estou aqui com o meu champuzinho. Que é da linha Puro Equilíbrio. E o condicionador. E vou mostrar pra vocês como eu lavo esse cabelinho. E vocês vão ver também como ele seca. Como ele vai ficar maravilhoso. E como eu quero uma pele bem hidratada, maravilhosa. Vou usar esse aqui de corpo com pitaya. Sabonete líquido pra fazer bastante espuma. E tomar esse meu banho. Pra quem assistiu o tour no meu apartamento. Já sabe que eu tenho um chuveiro de motel, tá? Isso aqui fica tudo vermelho de noite. Eu gosto. Olha essa textura, gente. A leveza do produto. Eu gosto de shampoo assim. É tão refrescante, gente. Parece que você coloca meu calipto. Não sei. Alguma coisa muito refrescante na sua cabeça. Sério, eu amo essa sensação. Me energiza. Capa de limão. O cheiro é super energizante, sabe? Então usar essa linha de manhã é uma coisa maravilhosa. E depois a gente vai pro condicionador. Que também tem uma textura levinha e maravilhosa. Ao mesmo tempo que é super hidratante. Olha isso, gente. Que delícia. E o cheirinho. Aí eu vou passar o condicionador. Eu gosto de passar assim, ó. Dar uma enroladinha nas mechas pra pegar bem. E vou deixar aqui enquanto eu lavo o resto do meu corpo. Enquanto isso, então, vou lavar o meu corpo usando o sabão de coco. Que eu quero mostrar a textura pra vocês também. Olha isso aqui, gente. Faz espuma. O cheiro é maravilhoso. Não resseca a pele, pelo contrário. E o produto rente também. Agora o Tito vai sair pra eu acabar meu banho de verdade. Agora eu vou mostrar toda a linha pra vocês. E depois eu volto. Estamos aqui já nas sessões de fotos. Que é essa jeans, essa blusinha bem mãe natureza. Colarzinho. E a gente vai fazer o ensaio aqui na minha cama mesmo. Bom, acabamos de fazer as fotos aqui, né, gente? Ó, meu cabelinho ainda não está completamente seco. Mas já está secando maravilhosamente lindo. Graças a esse shampoo perfeito. E agora a gente vai dar um, dois aqui. E já já a gente vai almoçar. Vou mostrar pra vocês o nosso almoço, tá? E agora vamos pro nosso almoço. Bem cruzão, assim. O que um vegano come no dia a dia, entendeu? Na correria, pra ser saudável, gostoso. Fácil e barato. Então eu vou ensinar pra vocês a fazer um arroz aqui. Um arroz bem do louco. Porque a gente vai comer esse arroz com feijão. Que é tipo uma feijoadinha vegana. Se você quiser aprender a fazer uma feijoada vegana, completona mesmo, vai aparecer aqui em cima. É só você clicar no card que você vai ser direcionado. Mas esse é um restinho de feijoada que sobrou lá da casa dos meus pais. Eu trouxe pra cá e fui congelando os potinhos. Então a gente vai comer esse feijão com um arrozão completo aqui que eu vou ensinar pra vocês. Vou colocar uma xícarazona no meu arroz. Mas você coloca o quanto você quiser. Não vai ter azeite, não vai ter nada daqueles primeiros processos aqui, tá, gente? Ele vai ser feito de forma muito fácil, prática. E aí eu vou colocar junto com ele. Aqui tem um chuchu e uma cenoura que eu processei. Mas vocês podem fazer raladinho. E se não quiser usar chuchu, quiser usar outra coisa, pode usar. Pode usar beterraba, pode usar só cenoura, só chuchu. O que você tiver vontade. Brócolis. O legume que você quiser. É uma boa dica pra complementar aí seu almoço. Sem precisar fazer vários preparos. Vai dar um puta panelão. Isso aqui eu vou comer amanhã, vou comer de noite. Qualquer hora que bater larica eu vou comer. Porque comida a gente tem que fazer muito pra sobrar, né? E lembra aquele resíduo do leite de coco? Eu falei que ia fazer ricota, mas eu acabei não fazendo. Porque eu não tava com tanta fome na hora. Eu vou pegar esse resíduo todo e vou colocar aqui no meu arroz. Que também vai ficar um arroz de coco delicioso, tá vendo? Você coloca aqui. Muita fibra pra nós. Aí já coloca o seu sal. Lembrando que vai ter que salgar os legumes e o arroz. Vou colocar um pouquinho de alho e cebola desidratados aqui. Aí uma das xícaras eu vou colocar do leite de coco. E a outra vai ser de água normal mesmo. Vou pôr só um pouquinho mais do leite de coco. Porque sobrou aqui. E aí a gente vai deixar isso aqui começar a ferver. E vai tampar depois de ferver igual a coisa normal, gente. E aí quando estiver pronto eu mostro pra vocês. E agora chegou a hora de laricar, né gente? Estou aqui com o meu arrozinho de coco ultra cremoso. Olha isso, gente. Sério, que coisa mais linda. Vocês tinham que ver o cheiro que tá nessa casa. A casa inteira ficou com um cheiro maravilhoso. E vou colocando também o meu feijãozinho aqui, né gente? Também tá lotado aqui de legume, né? Coisa boa. E por último, que não pode faltar pra mim, limãozinho em cima do feijão. Então aqui ó, a gente tem várias coisas maravilhosas, nutrientes importantes, vitaminas. Uma diversidade de cores, de vegetais. A gente tem o cereal e a leguminosa. Então juntos eles vão ser uma fonte riquíssima de proteína pra gente. Proteína vegetal, vocês ficam aí as proteínas. Arroz e feijão é um prato ultra proteico, viu? Vocês que não estão estudando direito, vocês que não estão aí buscando informação. E aí a gente põe o limãozinho no feijão pra combinar a vitamina C com o ferro. E aí a gente aumenta a nossa absorção. E bora provar isso aqui, gente. Gente, ficou maravilhoso. Eu nunca tinha feito isso. A gente foi doido de meia. Nossa, muito bom. Um dos melhores arroz que eu já fiz. Isso, perfeito. Vou acabar de comer aqui com o Tito. E aí mais tarde a gente vem. Vou mostrar um banho de ervas no final do dia pra vocês. Como eu termino o meu dia. Meu lanchinho da tarde. E aí a gente vai acabando esse vlog um pouquinho mais pra frente. Hashtag mortos com farofa. A gente tá cansadinho após almoço no sofá. Titinho vai embora, né? Titinho dá tchau pra eles. Vai embora, gente. Tchau. Foi muito bom ver vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem que o Tito apareça mais. Mas é isso, gente. Eu vou dar uma descansada também que eu estou morta. Depois eu vou voltar a trabalhar. Os nossos negócios da facul. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês também. Meu jantar, tudo isso. Bateu uma fominha agora que eu vou entrar em live chat, né? Que hoje sai vídeo no canal. E aí eu fiz um pãozinho na frigideira. Coloquei homus em cima. Tem no GTV. Se você não me segue lá, arroba Luz Underline Moda, você tá perdendo. Que é a pastinha de grão de bico. Vou comer com uma manguinha também, que eu só vou chupar ela. Não tirei nem a casca, ó. Pra matar essa minha fome e dar uma acalmada também no meu estômago, que ainda não tá 100%. Oi, meus amores. Acabou agora o chat live de estreia. Pra quem não sabe, sempre que estreia um vídeo aqui no meu canal. Tem um chat que eu fico lá conversando com vocês ao vivo. Tinha mais de 600 pessoas no vídeo que saiu hoje. Hoje, o dia que eu estou gravando. É o vídeo da minha internação, contando tudo que eu passei. Então teve muita gente lá, foi muito legal. Muito carinho, muito amor recebido. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer um banho de camomila. Pra eu tomar. Porque agora tá muito quente aqui, eu não tenho ar-condicionado, nada disso em casa. Então, eu tô tomando banho sempre antes de dormir de novo. Mas só pra lavar o corpo. E aí, já vou aproveitar que eu já tô, desde que eu fiquei doente, fazendo vários banhos de ervas. Pra também, né, a gente cuidar não só do físico, mas do espiritual. E dessa energia louca toda. E um banho de camomila me ajuda a relaxar. Me ajuda a entrar no soninho, na vibe de dormir já. Fica a dica aí pra vocês. Então, eu vou mostrar como que eu faço. Ó, gente. Então, o que que eu faço? Coloco na canequinha pra ferver a água. Aí, depois que ferve, desliga. Você vem com a ervinha que você quiser. No caso, eu vou usar essa camomila orgânica que eu tenho aqui. Quantidade de olho, né. Deixa só a bruxa interior saber o que ela está fazendo. Aí, depois você vai pegar e abafar. Coloca uma tampinha aí. Deixa aqui uns minutinhos. Depois, eu vou só coar. E vai estar pronto pra tomar meu banho. Bom, estou aqui no meu banheiro. O Tito vai querer me matar por causa dessa luz. Mas a luz é amarela no banheiro. Tito, desculpa, não tem o que fazer. Eu vou acender uma velhinha. Apagar aqui a luz. E aí, eu vou lavar o meu corpo normalmente, tá. Com o sabonetinho da Fisales. Você lava bem o seu corpo. E aí, depois você joga o seu banho, gente. Sempre. Daqui pra baixo. Nunca joga em cima da cabeça. Toma o seu banho. Lindo, maravilhoso. Bota o pijaminha. E vai dormir. Eu não vou mostrar até o final pra vocês. Porque é um momento muito interior meu. Que eu gosto de fazer esse momento sozinha. Então, filmando não ia ser a mesma coisa. Mas eu já vou me despedir aqui. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui, tá bom. Não esquece de deixar seu like. De se inscrever no canal. De compartilhar com seus amigos. Não esquece de checar os produtos da Fisales aqui também. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. E muito obrigada, Fisales, por apoiar meu trabalho, tá bom. E assim eu vou indo, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.